Oi, 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 tudo bom com vocês? Já faz tempo que eu não faço live, faz tempo que eu não posto nenhum conteúdo, mas tô aqui, gente, eu dei um tempinho pro meu coração, acabei me magoando um pouquinho com alguns acontecimentos aí na plataforma, mas a vida que segue, a vida segue o teu rumo e nós temos que continuar em nome de Jesus. Estarei louvando o hino para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, Porque Ele é quem cuida de mim, uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, Eu amo a sua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho, porque Deus cuida de mim, Ele cuida de mim, cuida de mim, cuida de você, cuida dos teus familiares, da tua saúde, E o Senhor também cuida do nosso cantinho, não deixa nenhum mal acontecer, Às vezes vem algum impedimento, alguma coisa ruim, mas o Senhor, Ele acalenta os nossos corações. Então, eu estou aqui, gente, para mandar um beijo para algumas pessoas queridas, Que sempre estão ali, prestigiando o meu trabalho, tá bom? É o Chimpa Produções, Ana Maria, Helen Moreira, Chagas Monteiro, Altiela Matos, Família Mendes, Família Silva, Família Santinelli, Anne Lima, Osana Macedo, Renan Dias, Lia Santos, Maria José Cardoso, Ricardo Novaes, Garden Ângela Silva, Amoz Nascimento, Jussara Fernandes, Donald, Débora Oliver, Ana Paula Farias, Vanessa Félix, Tony Felipe, Gi Artesanatos, Vovô Braga, Larissa Doces, A Flecha na Mão do Valente, Alexandra Rocha, Antônia de Maria, Culinária da Lu Fortunato, Érica Paula Covers, também tem a Adir-se agora, Jaguaretê Sobrevivente, Fadiga na América, Dia a Dia na Europa, José Fernando, Luciana Alves, Rotina Diária, Josi Gaiata, Li Carvalho, Mari Tavares e muitos e muitos e muitos amigos que sempre estão ali prestigiando, amo vocês, Rúbia Cardoso, todos vocês moram dentro do meu coração, todo o meu respeito e gratidão por cada um de vocês, um beijo e até amanhã!